Chegamos ao gabinete do deputado Luiz César Bueno, às 9 da manhã. A funcionária Lindomar Maria de Jesus Silva não estava. A Lindomar está por aqui? Não. Outra funcionária até tentou justificar a falta. Bom, hoje eu estou passando por uns cobrados do que aconteceu. O deputado do PT foi quem nos atendeu. Ele não quis gravar a entrevista, mas deu explicações sobre o trabalho desenvolvido pelos funcionários. Esse ambiente aqui é para os servidores internos. Os externos, eles têm horário e função determinada lá fora. E nós fomos até a casa de Lindomar. Ela nos atendeu e respondeu algumas de nossas perguntas pelo interfone. E disse até que quando chegamos ela estava trabalhando. Eu faço ligações, atualização de cadastro. Ligo para o interior, para os bairros. A senhora pode fazer de dentro de casa? Posso. Tem quanto tempo que a senhora trabalha lá? Posso fazer de casa. Agora mesmo estava fazendo. A senhora interrompeu. Lindomar justificou que faz relatórios e às vezes vai presencialmente na Assembleia. Cerca de duas vezes por semana. Disse também que não tem horário fixo para trabalhar. E não quis revelar quanto ganha por isso. Agora o salário é uma coisa muita gente, pessoal, né? Segundo a ação, Lindomar ganha R$ 9.787,00 pagos pela Assembleia Legislativa. Ela teria acumulado entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 um montante que chega a quase R$ 141 mil. O Ministério Público considera que Lindomar enriqueceu ilicitamente, já que as atividades desempenhadas por ela não têm nenhum interesse público, apenas particular ao deputado Luiz César Bueno. E Lindomar até confirmou que os relatórios feitos por ela podem ser usados em futuras campanhas políticas. Desde o viajo, visito o assentamento, visito o prefeito interior, entro em contato para fazer ligação com o deputado, né? Para até mesmo ajudar em relação a futuras campanhas, seria isso? Exato. O deputado Luiz César Bueno fez uma visita a Lindomar na manhã desta quarta-feira. Na saída, topou falar com a nossa equipe. Eu vim saber se ela teve conhecimento da notificação do Ministério Público, né? Porque eu estou sabendo de todas as denúncias por você e estou aguardando a notificação do Ministério Público para me pronunciar. Ela disse para nós que já foi até o Ministério Público e até já falou lá. O que ela explicou para o senhor? Ela recebeu a notificação e parece que já deu os devidos esclarecimentos. Agora eu estou aguardando a notificação. Eu quero ter conhecimento do processo, né? Isso é uma denúncia. Toda denúncia cabe contraditório. Nós vamos fazer o contraditório e provar que isso não é verdade. O deputado está se amparando na resolução 1118 de 2003 que diz que o funcionário pode trabalhar externo em local e horário determinado pelo titular. Ele diz que tem assessores espalhados por várias cidades de Goiás e que seria totalmente impossível que todos eles trabalhassem batendo ponto dentro do gabinete. A ação tem que ser revista. Por isso que eu estou dizendo. Eu estou aguardando a ação para saber até que valor que é esse. Eu preciso tomar conhecimento da ação. Então só vou ter condição de fazer o contraditório contigo depois que eu ser devidamente notificado.